Eu tenho muitas explicações a fazer. Oi, gente! Tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 19 de março. Amanhã é meu aniversário e eu fiz rinoplastia. Sim. Agora eu tô um pouco Michael Jackson, porque eu tenho que ficar com esse curativo por 20 dias ainda. Eu tirei ontem os pontos, ó, e foi um dos dias mais felizes da minha vida, gente, vocês não têm noção. Tá bem inchado aqui, ó. Mas olha essa pontinha. Ficou muito bonito. Eu fiquei muito feliz com o resultado, assim, muito, 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 muito feliz mesmo. Eu não tenho nem, assim, o que dizer do quanto que eu fiquei feliz. Nossa! E eu não contei nada pra vocês, mas sim, fiz rinoplastia, fiz na sexta-feira. No último vlog eu contei pra vocês, né, que eu tava me preparando pra cirurgia, tava vindo pra cá, pra Maringá, pra fazer. E tinha feito exame, tava preparando as coisas. E eu tô aqui, então, né, desde quinta passada. Hoje faz, então, 12 dias da cirurgia. E eu tô muito feliz, gente, muito feliz. Lá no Lugar Secreto, eu tinha feito um vídeo no começo, lá, quando eu lancei. Um vídeo em que eu contava pra vocês aquilo que o Senhor tinha ministrado ao meu coração em relação a essa minha vontade de fazer rinoplastia. Como eu vi que tudo bem eu fazer. E eu compartilhei tudo que Deus falou comigo naquele tempo. Porque o seu coração não tá nisso. Porque você sabe que isso não é a sua identidade, que isso não quebra, não fere quem Deus é. E você não tá desonrando a Deus, porque você não tá colocando isso acima da autoridade de Deus na sua vida. Você não tá achando que essa é a solução dos seus problemas. Deus já solucionou o seu problema da autoestima. Ele já te contou lá atrás que ele fez o seu nariz e ele já te curou. Você não acha mais que o seu nariz é o problema da sua vida. Você consegue hoje se olhar no espelho e se achar bonita. E você pode então fazer a cirurgia se você quiser. E aí eu comecei a pensar nisso. E a minha mente explodiu, gente. A minha mente explodiu. E eu falei, meu Deus, é verdade. É verdade. E eu tenho pensado sobre isso. E várias coisas aconteceram. Eu tive várias conversas com mulheres de Deus que eu amo e admiro muito. Que fizeram. Minha mãe, inclusive. E foi muito especial pra mim, importante poder ter tido essas conversas que abriram a minha mente. Porque eu tinha uma cabeça meio religiosa nesse sentido. E eu pensava que eu iria ferir a Deus se eu fizesse. E eu fiquei três anos querendo fazer feliz com quem eu sou. Com quem eu era, né? Com o meu nariz. Mas com esse desejo. Pensando, ah, eu poderia fazer. Eu poderia fazer. Eu poderia fazer. E aí eu segurava muito essa vontade. Porque eu tinha essa sensação de que eu iria ferir a Deus. Se eu tomasse essa decisão. E aí eu conversei com muitas pessoas. Eu orei muito. E aconteceu de abrir uma oportunidade pra eu poder fazer. E eu amei. E eu tô muito feliz. Eu tô então com esse curativo. Ah, a recuperação foi muito tranquila. Em alguns sentidos. Eu não tive dor. Mas eu senti muito incômodo. Foi bem chato pra dormir. E eu tive um dia de febre. Que meio que me deu umas ruins. Por quê? Tá com surto de dengue. E várias doenças aqui em Maringá. E eu acho que no Brasil inteiro tá todo mundo doente. E eu peguei essa doença aí. Que ninguém sabe o nome. Não era nem covid nem dengue. Mas eu peguei uma super gripe. E eu tive muita febre. E febre, imunidade baixa. E junta com a cirurgia. Então isso tudo fez o meu processo de recuperação ser chato na primeira semana. Eu sofri bastante aí. Não conseguia respirar direito. Porque eu tava com uma cala enorme os pontos. E fiquei um pouco inchada. E não conseguia comer direito. Porque quando eu mastigava, puxava os pontos aqui. Então tudo isso assim, né? Eu fiquei meio tensa com essa situação. Porque essa minha gripe forte meio que veio pra atrapalhar o que tava sendo tranquilo. E aí teve no segundo dia. Eu fiquei acho que umas duas horas trabalhando no meu livro. E eu fiquei muito tempo assim, né? Com a cabeça pra baixo. E não podia. Uma das coisas do meu... Da recuperação era justamente eu não ficar com a cabeça baixa. Eu tinha que ficar assim. Tanto que eu fiquei quase todos os dias com aquela almofadinha de viagem no pescoço. Que me ajudava demais. E aí por isso eu acabei também tendo aí um pouquinho mais de dificuldade. Porque daí eu enchei demais. Eu senti muita pressão no meu nariz. Enfim, foi um dia ruim assim. Os primeiros dias ruins. Mas nem um dia com dor. Não tive complicações, graças a Deus. Fui no médico ontem. Tá tudo certo. Tudo perfeito com o nariz. E agora eu tenho que ficar então com esse curativo que eu tô tirando toda vez que eu tomo banho. Refaço. E tenho que ficar com ele por mais 20 dias durante 24 horas. E depois mais 7 dias. 10 dias na verdade. Só ele pra dormir. Usando ele só pra dormir. Isso assim. Tá sendo a minha recuperação. Eu tô bem feliz. Bem feliz mesmo. Ontem quando eu fui tirar os pontos. Eu tava com muito medo. Porque como eu falei. Eu conversei com muita gente que fez sinoplastia. Muita gente mesmo. Conversei com meus. Minha mãe fez. Uma das minhas melhores amigas fez. Meu pastor daqui de Maringá fez. Conversei com muita gente. E todo mundo me falava apenas uma coisa. A hora que você tirar o curativo. Vai ser horrível. Você vai se sentir feia. Você não vai se reconhecer. E você vai ficar uns dois meses triste e arrependida. Todo mundo falou isso pra mim. Prepara seu coração. Você não vai gostar. O primeiro impacto é muito esquisito. Porque muda muito o rosto. Parece que você fez uma cirurgia geral. Parece que o meu rosto foi transformado. E de fato foi. Porque o nariz é muito marcante. E o meu nariz era muito marcante. Então eu fui muito preparada pra odiar. E eu amei. Foi muito emocionante. Assim esse momento de tirar o curativo. E me olhar pela primeira vez no espelho. Porque era uma coisa que eu queria muito. E justamente esse... Era a curvinha que me incomodava muito. Então eu ter hoje esse perfil retinho. Era algo que eu sempre, sempre quis. Então quando eu olhei, chorei muito. E foi engraçado. Porque as enfermeiras olharam pra mim. E elas ficaram assim. Vitória, você não gostou? Você tá bem? Tá com dor? E eu, não, não. Eu só tô chorando porque eu tô muito feliz. Então eu tô muito feliz. Ele ainda tá bem inchado. O resultado 100%, 100%, 100%. Demora aí um ano. Mas eu acredito que esse super inchaço já vai melhorar bastante aí nos próximos meses. Então eu sei que vocês também têm que se acostumar com o meu novo rostinho. E eu tô muito feliz, gente. Eu tô agora totalmente sem maquiagem. Amanhã eu vou fazer minha sobrancelha. Sexta-feira eu vou fazer um trabalho no meu cabelo. Vou fazer um corte de hidratação. Pra eu recuperar aí a beleza. E poder voltar pra casa bem demais. Que esse final de semana eu volto pra casa. E na outra semana eu viajo a trabalho. Então eu vou lá pro sul pra Cresciúma. Então quero dar esse tapa aí geral pra voltar bem. E olha aqui essa foto comparativa pra vocês terem uma noção. Pera aí, deixa eu mostrar isso. Olha isso, gente. A diferença. Sério. Eu tô muito feliz. E eu tô saindo agora pra trabalhar. Pra trabalhar na rua. Melhor, né? Sempre gosto muito. Eu nunca peço, hein? Vocês vão comigo. Dei uma paradinha na Renner. Achei que eu ia conseguir comprar um colete. Que eu tô super afim de um assim. Mas não tem um menor. Esse é o M. E... Ai, não dá, olha. Fica... E não dá. Fica muito largão. E aí eu provei junto com esse short saia. Impossível também. Olha que curto. Não tem condição, não. É difícil comprar roupa pra mim esses tempos, viu? Olha quem tomou banho. E tá a coisa mais linda do mundo. Vem aqui. Zeca. 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 Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, meu lindo da minha vida. Eu tomei um banhão. Eu passei o dia na creche. Eu tô muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Olha que peitiquinho branco. Que patinha branca. Lindo. A outra linda ali. Olivinha. Olivinha. Você é um fofiquinho. Fofiquinho. Fofiquinho lindo. Não, pentei a ele. É que eu tava fazendo ele a pancâmera. Fofiquinho lindo. Fofiquinho lindo. Meu Deus, que é isso, também? Deixa eu passar a mão nele. Quer ver que ele vai me morder? Ah, você não me mordeu. Não, eu só fiquei meu aniversário. Ah, meu Deus. Não pode celebrar. Hello. Hoje é dia 20 de março. Meu aniversário. E acabei de montar uma mesa. Que as minhas amigas vão vir aqui tomar um café comigo. E isso é o meu aniversário hoje. Eu preciso mostrar pra vocês. Nossa, esse ângulo tá horrível. A luz tá pior ainda. Pera aí, deixa eu amarrar a minha sandália. Eu pedi um bolo. Gente, eu tava tão animada. Tão feliz por esse bolo. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, mas eu errei muito, olha. Gente, olha o tamanho do bolo. Vocês não tem noção de como eu fiquei triste. Sério. Só não chorei porque eu sou uma adulta, né? Mas fiquei muito triste. Ele é lindo, mas ele é minúsculo. Olha o tamanho. Eu comprei esse. Pra complementar o cafezinho. Uns pãezinhos. Fiz a mesa bem lindona. Vem a Esté, a Naná e a Malu. Minhas melhores amigas da vida. E tô aqui aguardando. Esse tempinho lindo que tá. Um calor absurdo em Maringá. E eu já tenho que entrar, porque eu não posso tomar soma. E eu já tenho que entrar. Ah, eu fiz meia-noite. Não fiz a mão. É uma feira, meu Deus. Meia-noite. Vitória. Sistemática. Estranhadora. Oiê. Bom dia. Hoje é dia 21 de março, quinta-feira. Meu penúltimo dia aqui em Maringá. Eu já acordei com olheiras enormes. Enormes. Gente, minha sobrancelha tá a coisa mais linda do mundo. Eu fui ontem fazer com a Brenda. A Brenda é uma amiga minha. Ela é da minha igreja. Quer dizer, agora ela mudou de igreja, porque ela vai casar. E ela foi pra igreja do namorado dela. Mas ela é da minha igreja daqui de Maringá. E eu conheço ela há muitos anos. E ela faz a minha sobrancelha há muitos anos. Ela tem uma história linda, assim, com Deus. E, enfim. Eu gosto demais dela como pessoa. Eu gosto demais dela como profissional. E eu indico ela muito. E ela fez a minha sobrancelha ontem. Amanhã eu vou fazer um... Nossa, eu preciso... Peraí. Deixa eu postar um vídeo aqui no lugar secreto. Que eu gravei o vídeo e mostrei tudo pra vocês. Contei tudo da cirurgia. Tô postando aqui hoje lá no lugar secreto. Enfim. E aí eu fui fazer ontem a sobrancelha com ela. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Olha. Achei muito bom. E tá vendo como o meu cílio está bem curtinho? Eu não sei o que aconteceu. Acho que foi por conta da cirurgia. Ficou muito ralinho. Agora, olha. Esses dias. Mais do que já é. Aí a... A Brenda tem um... Um sérum que ela vende. Ela e a moça que dividiu o estúdio com ela. E aí eu comprei. Estou usando. E se for bom, eu conto pra vocês. Se bem que... Não sei como é que vocês vão comprar. Porque é a fabricação delas. Então... Não sei se elas enviam pra todo o Brasil. Mas se der certo, eu conto e mostro pra vocês. Mas tô passando todos os dias. Tô passando na sobrancelha também. Que essa aqui tá muito falhada. Muito. A Brenda falou que nunca tinha ficado tão falhada assim. Enfim. E aí ontem... Ontem não. Amanhã, sexta-feira, eu vou fazer uma... Vou ter um dia de princesa. No salão. Vou fazer... Meu cabelo. Dar um corte nele. Vou fazer uma hidratação. Hoje ele tá bem bonito. Bem bonito. Tô gostando dele quando ele fica mais assim. Mais pro liso do que mais pro super cacheado. Sabe? Mas é porque eu acho que eu ainda não me acostumei direitão. Assim. Com ele em natura. Mas tudo bem também. Porque eu tenho percebido que o bom do cabelo é a gente conseguir usar ele de várias formas. Então glória a Deus por isso. Então amanhã eu vou fazer uma make. Vou fazer tudo muito lindo. Vou estar aí linda no meu dia de princesa. E vou gravar um reels pra mostrar o resultado da cirurgia. E tô bem feliz. E aí ontem eu tirei a minha amiga... A Sté veio aqui. Uma das minhas amigas que veio pro meu aniversário. Ela é médica. E aí ela viu. Eu tirei pra ela ver e tal. Ela falou que tá bem bom. Que a recuperação tá muito boa. E o médico... O meu médico já tinha falado isso também. Então eu tô bem feliz por isso. Eu não fiquei tão inchada quanto o previsto. Eu não fiquei roxa. Aqui em cima tá roxo. Bem aqui onde tá esse esparadrapo. Esse micropor. Bem aqui tá bem roxinho. Parece que eu apanhei. Mas... E de fato eu apanhei, né? Bateram na minha cara e arrancaram meu osso. Mas eu tô feliz, gente. Nossa, eu tô muito feliz. Ontem a gente gravou... Nós fizemos uma revelação. Tipo o first look de noiva. Porque eu tirei o curativo pra elas verem. Foi muito legal. Elas ficaram tão felizes. Eu vou mostrar pra vocês o resultado. Olha. Inclusive hoje, na hora que eu for tirar o esparadrapo. Se eu lembrar. Eu gravo pra vocês verem também como é que tá. A gente vai ver. Nossa, não estou mais tão bonita. É tipo noiva, né? Ela é aquele forçante. Gente do céu. Meu Deus. Muito. Muito. Meu Deus. Não foi bom aqui no final. Muito lindo. Gente, eu tô em choque. Ah, marca. Sim. Ainda tá bem marcado, né? Com as marcas do esparadrapo. Ainda tá com a marca da Thala, que eu fiquei muito tempo, né? A Thala era forte. Então, o nariz tá todo marcadinho. E tá inchado. Então, ele ainda vai melhorar muito daqui pra frente. Mas eu já tô muito feliz. Eu não lembro se eu cheguei a comentar isso com vocês. Mas muita gente me assustou falando que eu iria odiar o resultado imediato. Que eu iria demorar um bom tempo pra me acostumar. E não aconteceu. Então, eu tô feliz e animada, assim. Acredito que tome a decisão certa. E tô muito feliz. E eu tô aqui pensando se eu devo levar esses meus quadrinhos pra São Paulo. Acho que não. Gente, eu comprei tanta roupa nesses últimos dias. Eu não sei como é que vai ser pra levar minhas roupas pra casa. Que eu vim com uma malinha de mão. Não vai caber, eu acho. Não vai caber, eu acho. Tirei o meu curativo pra ir no salão. Fiz uma make, uma super hidratação no meu cabelinho. Mas agora eu tenho que refazer o curativo. Eu só queria que vocês vissem. Olha. Eu tô muito feliz. Aqui em cima, ó. Tá vendo que tá levantadinho? Essa é a parte que tá inchada, que vai desinchar ainda. Mas eu tô muito, muito feliz. Eu fui num salão incrível que fez toda a produção em mim. Cuidou do meu cabelinho. Deu um corte novo nele. Uma vida. E agora eu tenho que arrumar minha mala também pra ir embora. Que hoje à noite eu pego meu ônibus. Tô muito feliz. Gente, que dia! Olha, eu refiz o meu curativo. Que eu preciso estar sempre refazendo. Que eu tenho que ficar com ele, né? Agora sempre. Nessa parte da recuperação. E eu vim fazer minhas unhas. Nossa, eu tive um super dia de princesa hoje, né? Fiz minha unha do pé também. Que hoje à noite eu pego meu ônibus e vou pra casa. Então eu tenho que chegar em casa agora e fazer minha mala. E uma coisa que eu quero muito fazer. Arrumar a minha casa. A casa da minha mãe. Que é, nossa, quero muito. Deixar bem arrumadinha. Pra ela chegar e encontrar uma casa bem limpa e arrumada. Porque eu odeio chegar de viagem e ter que fazer faxina. Eu não queria que ela tivesse que passar por isso. Olha quem tá aqui! O gato que mais me odeia no mundo. Olha lá. Já mordeu. Já mordeu. Só que eu acho, gente, que depois desses dias que eu fiquei aqui agora, sem a minha mãe... Ai! Eu acho que se ele me odiava 100%, agora ele me odeia uns 99. Ai, Fredo. Pra que morder? Pra que morder? Pra que? Não precisa, não precisa, ó. Ai! No gordinho da mão, não. Ai! Me odeia, gente. Esse gato me odeia. Deixa eu fazer carinho em você, caramba. Mas aqui temos alguém que me ama. Temos aqui alguém que me ama profundamente. E que eu vou ficar roxa de saudade, meu Deus. Eu vou pegar a mala agora, ele já vai ficar triste. Oh, meu Deus. Eu sabia que eu não arrumo a minha mala com antecedência, por causa do Zeca. Porque quando eu começo a mexer na mala, ele fica triste demais, tadinho. Bom, eu estava fazendo um gelo no meu nariz lindo, mais lindo do mundo. Ai, eu tô tão linda. Minha autoestima, gente, tá nas alturas, viu? Tava falando com a minha mãe agora no telefone, eu falei, Mãe, agora Deus tem um novo tratamento pra fazer no meu coração. O meu ego, que eu tô me achando. Brincadeira. Mas é um pouco de verdade. Mas tudo bem, vai passar. Gente, agora eu tenho que... Vou fazer minha mala e eu tenho uma missão. Eu tenho que fazer caber. São Paulo, dentro de Maringá. Porque o que eu vou levar dessa casa pra minha não é brincadeira. Meu Deus, não é brincadeira, viu? Como eu vou fazer isso? Eu não sei. Eu tenho uma maliquinha. Deixa eu mostrar a maliquinha. Eu tenho uma maliquinha e um sonho. E você deve estar se perguntando, mas Vitória, por que você não troca? Por que você não leva, então, pega uma mala grande dos seus pais e leva essa mala pra São Paulo? Te explico. Porque domingo, eu pego um voo pra outro lugar e eu vou precisar dessa maliquinha. E eu preciso levar ela pra São Paulo. Entendeu? Vai intercedendo aí no seu lugar, tá? Vou começar aqui o meu trabalho. E eu só queria deixar isso aqui. Que posição é essa pra dormir, seu mocorongo? Meu Deus. Não deu, gente. Precisei pegar uma sacola. E tá tudo indo lotado, lotado, lotado. Cheguei em casa. Hoje é sábado. Eu acho que é dia 22 ou dia 23. Eu não me lembro agora. Tô muito feliz de ter voltado. Gente, muito feliz. Eu achei muito legal essa sensação. Eu nunca tinha tido isso antes na outra casa. De chegar em casa e me sentir muito feliz por estar em casa. Eu me sentia muito feliz por estar em São Paulo. Mas não em casa. E agora eu me sinto muito em casa. Eu dei ali oi pro porteiro feliz da vida. E entrei no hall do prédio muito feliz. E me lembrei o quanto eu sou feliz aqui nessa minha vida nova. Ah, e eu tô muito feliz. E hoje eu tenho que fazer a minha mala. Porque amanhã eu viajo de novo. Tenho uma viagem de trabalho. Eu vou pra casa de uma autora, da editora. Eu vou ficar uma semana com ela, trabalhando no livro novo dela. E é uma semana de trabalho. Então, assim, ao mesmo tempo que vai ser muito legal. Porque é com uma pessoa que eu amo e admiro muito. E vou com uma colega de trabalho que eu também amo demais. Então, por esse lado é muito gostoso. Mas a gente vai trabalhar muito. Ano passado eu fiz uma viagem bem parecida. Foram menos dias e foi muito cansativo. No último dia eu já tava exausta. Porque a gente trabalha muito o cérebro, sabe? É tipo, começa 9 da manhã. Tem dias que acaba 11 da noite. Então, é puxado. Mas é muito legal. Então, eu tenho que fazer minha mala pra isso. Que amanhã, 5 da tarde, sai o meu voo. E é de Guarulhos. E eu tô, assim, muito longe de Guarulhos. Eu tenho que sair bem cedo daqui. Eu ainda queria ir no culto de manhã. Eu quero muito ver meus amigos. Se bem que hoje eu vou ver meus amigos. Mas, enfim. Quero ir na igreja. Tô com muita saudade da igreja. Dos meus pastores, todo mundo. E tenho que arrumar, então, minha mala. E eu queria organizar meus acessórios. Que desde que eu mudei, tá uma bagunça. E eu não quero deixar isso passar. Ai, ai. Hum. Eu trouxe umas fotos. Ficou tão bonito. Ali no cantinho, com aqueles meus quadrinhos. Meus porta-retratos que estavam sem foto. Agora eles têm foto. Vou mostrar pra vocês em alguns instantes. Mas, antes. Temos duas encomendas. Recebidos pagos. Que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro. Foi a semana do meu aniversário. E eu ganhei cupons de desconto. Em muitas lojas. Em muitas. Não valia muito a pena. Pra ser bem sincera. Mas, nessa aqui valeu muito a pena. Porque eu paguei 60 reais. Nessa sandália. Eu quero mostrar ela pra vocês. É a Dubai. Dubai. Dubui. Eu não sei como é que fala. Ano passado eu comprei uma bota neles. E eu não tive uma boa experiência. Porque, infelizmente, eu pedi um 38. Veio um 37. Eu não consegui trocar. Foi um natura. Assim. E eu acabei jogando dinheiro fora. Porque fiquei com a bota lá sem usar. Mas, essa aqui, o preço foi bem bom. Vamos ver se vai servir. É uma rasteirinha, sabe? Eu tava precisando daquelas que faz amarração. Então, eu tenho gostado muito de fugir dos tênis. Eu uso tênis, óbvio. Inclusive, tem um que eu quero comprar mais pra frente. Não agora. Mas, quero muito comprar um mais pra frente. E eu tenho gostado muito de usar outros sapatos. Então, eu tenho me aventurado aí comprando algumas coisas. Vamos ver se eu gosto. Ah, serviu. Agora tem que ver. Ah, não. Bem bonita. Bem bonita mesmo. Vamos ver no pé. Uma rasteirinha preta. Bem... Peraí, que eu acho que vocês não vão conseguir ver. Nossa, eu tô aqui lembrando. Eu falei que eu fiz uma viagem dessas, né? No ano passado. Pra... A trabalho. E, na verdade, não. Eu fiz muitas. É que eu fiz uma dessas com essa mesma altura. Mas eu fui ver muita gente no passado, cara. É bem legal essa parte do meu trabalho, assim. De passar tempo com os autores. Entender o que eles querem pros projetos deles. Enfim, é bem legal. Ah, eu não gostei do jeito que eu amarrei. Mas é bonita. Eu vou... Depois eu tenho que trocar a amarração. Pra ficar... Pra não ficar tão pelada ali. Tá vendo? Eu vou... Fazer a amarração na frente. Vai ficar mais bonita. Mas gostei super. Olha que bonita. Gente, por 60 reais. Cala a boca. Cala a boca muito bom. Tem uma outra coisa sobre mim. Que vocês não sabem. Vocês vão descobrir agora. Eu voltei a ser bailarina. Sim, eu estou fazendo balé de novo. E eu comprei roupinhas de balé. Que eu não tenho. E, de novo, eu falo porque eu fiz nove anos... Oito anos de balé. Quando eu era criança. Criança, não. Eu terminei. Eu parei de fazer, eu acho que tinha 13 anos. E... Foi um período bem traumático da minha vida. Pra ser bem sincera. Ah, olha que gracinha que veio. Ah, meu Deus. Foi um período bem traumático da minha vida. Eu... Era meio gordinha. E a professora que eu tinha, ela não gostava de alunas gordinhas. E ela pegava muito no meu pé. Ela falava que eu fazia o passo do elefantinho. Foi um período bem difícil pra mim, assim. E eu acredito que, inclusive, o balé foi uma das coisas que desencadeou em mim o meu distúrbio alimentar, né? É complicado até hoje, assim, eu pensar nisso. Mas eu me curei 100% daquela mentalidade. E eu lembro que, se não fosse essa experiência ruim com aquela professora, o balé teria sido uma parte muito especial da minha vida. Porque eu tenho memórias muito boas. Eu fiz grandes amigas do balé. Minha mãe e eu vivemos muitos momentos de mãe e filha por conta do balé. Porque eu fazia balé flamenco, que é dança espanhola. E... qual era o nome da outra? Balé moderno? Dança moderna? Alguma coisa assim. Aquela coisa meio... aquela pira, assim, que você dança meio... Sabe? Uma dança contemporânea. É uma coisa doida. Eu não gostava muito. E... só que eu fazia. Que, como eu era do... Quando eu fui na escolinha de balé que eu fazia, conforme você fosse crescendo e você fosse entrando nas turmas mais maduras, você tinha que fazer mais de uma variação do balé. Não lembro porquê. Mas tinha que fazer, fazer a parte do pacote, enfim, que a minha mãe também pagava e então eu fazia. Eu amava o flamenco. E minha mãe fazia flamenco também. E nós vivemos coisas muito legais juntas. Fomos viajar juntas pra dançar, participar de competições, os ensaios juntas, as apresentações de final de ano. Foi uma época muito boa pra mim e pra minha mãe juntas, assim. Quando eu era novinha, foi uma coisa muito especial que nós vivemos. Minha mãe amava, eu amava. E se não fosse aí essa professora que me fez muito mal, o balé teria sido uma coisa que eu acho que eu não teria parado, inclusive. Porque faltava um ano pra eu me formar. Eu me formaria com 14 anos, eu parei com 13. E eu só parei por conta da professora, porque eu não conseguia fazer aula, eu me sentia muito mal, eu não conseguia avançar no meu aprendizado, porque ela atrapalhava muito o meu desenvolvimento com esse bullying aí que ela fazia. Era bem complicado. E é a minha única, inclusive, história de bullying. Vocês acreditam? Assim, na escola eu não tive, mas com a professora do balé, meus anjos, foi complicado. Meu pai foi lá conversar uma vez, minha mãe foi também, porque ela conhecia de perto a professora. E nunca deu certo, assim, nunca resolveu. Enfim, acabou que depois eu amadureci, e eu senti muita saudade do balé, mas uma coisa e outra sempre entrava na frente, e eu deixava isso pra depois e nunca voltava. E eu nunca voltei. E aí Deus é tão bom que faz as coisas no tempo certo, né? Ano passado eu descobri no TikTok o mundo do balé toque, assim, tipo as bailarinas do balé, do TikTok. E eu comecei a acompanhar muito, isso voltou a crescer gigantescamente dentro do meu coração, a vontade de fazer balé. E eu comecei em 2024 fazendo a minha lista de desejos, de metas pra um ano, de vontades que eu tinha. E uma das coisas que eu coloquei nessa lista foi voltar pro balé, fazer balé, mas assim, de brincadeira, de hobby mesmo, sabe? E beleza, encontrei meu apartamento, que é esse aqui que vocês estão olhando. E coincidentemente, ou não, ele fica na rua de uma academia de balé. E eu falei, cara, isso não é coincidência, é uma oportunidade mesmo, e eu vou entrar. e aí eu comecei a fazer na mesma semana que eu mudei pra cá. Então, eu fiz poucas aulas, eu fiz quatro aulas só, porque daí eu viajei, né? E aí agora, por conta da cirurgia, eu tenho que ficar um mês afastada, mas tá tudo certo, já tô matriculada e tal. E eu tô muito, muito, muito feliz, bem realizada. Tá sendo difícil, assim, porque é muito tempo parada, assim, dançar, então meu corpo ainda tá voltando a se lembrar dos passos, das nomenclaturas. E eu comecei numa turma que é de iniciantes também, do adulto, e é engraçado porque eu sou a mais nova. Todas as mulheres são bem mais velhas do que eu. A mais nova, depois de mim, acho que tem 36 anos. Aí todas tem 40, 42, é bem legal. Enfim, e aí eu tô fazendo, e eu tô muito feliz. E eu comprei roupinhas de balé, porque eu não tinha, né? Então, nossa, todo esse monólogo pra mostrar uma roupinha de balé. Essa é a Vica, senhoras e senhores. Ai, que lindinha! Olha, uma sainha. Nossa, preciso provar isso depois. Gente, que coisa mais linda! Um colão. Ai, que legal, que legal, que legal, tô muito feliz. E comprei uma meia. Eu comprei, já tem uma outra que tá guardada, que ela é rosa. E aí eu comprei essa aqui, a areia. Tá um pouquinho mais cara de mulher adulta. Brincadeira, mas... E é legal isso, tá? Porque na minha época, muitos anos atrás, eu não tinha meias que tinham esse furo. Eu tinha que cortar a meia pra conseguir usar, porque pra quem não sabe, o balé é todo uma pira, assim. Você tem que ficar tirando a meia por inúmeras razões. E troca de sapatilha, enfim, várias coisas. Eu tô na sapatilha de meia ponta, óbvio. Mas quem sabe, daqui um tempo, aí um ano, eu já não entro na ponta, se eu persistir no balé. Tô feliz, gente. Feliz, feliz, feliz com esse meu novo hobby. Vlog! Mas quanto tempo você não aparece nesse vlog? É muito tempo, gente. Quando estão por aqui, mas... Meninos, olha pro vlog. Não apareceu hoje, ó. Oi, gente. Essa é a minha estreia no vlog. Sejam muito bem-vindos, você que é novo. siga o canal, curte, compartilha. Oi, Blondie! Você tá fazendo aí, você ainda não tá seguindo o canal da Vigo, se inscreve, pelo amor de Deus. E aí, nós te agradecemos, porque o senhor tem sustentado ela com a tua forte mão, em cada um dos passos, em cada uma das decisões. Amém. Nós realmente vemos Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor. E luz para os meus caminhos. Senhor, iluminando os passos na frente dela. Amém, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela aceleração que o senhor deu para ela. Você nem sabe ainda, mas Deus conhece o seu coração. É por isso que eu falei no começo, Deus conhece o seu coração. Deus sabia que eu não iria me importar de carregar todas essas coisas no meu porta-malas, e voltar, e dar carona. Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Ai, tio, Criciúma. Estou aqui com a minha bolsa nova, lindíssima, que eu me dei de aniversário que eu nem mostrei para vocês. E estou indo. Chegamos em barulhos, falta ainda uma hora para o voo. Deu um calor. preparamos para tomar o Starbucks. Bom dia! Hoje é terça-feira, acho que dia 26, eu já nem lembro mais que dia é. Estou em Criciúma, estava fazendo meu devocional, estou com uma pomada aqui, tá? É pomada. E estamos com muito trabalho. Eu vim para visitar uma autora, a Viviane Martinello, que é uma mulher que eu admiro assim profundamente, e nós estamos trabalhando no próximo lançamento dela. Eu fico aqui até sexta-feira, e está sendo maravilhoso, assim, é uma bênção estar com ela. Eu me sinto muito privilegiada de poder trabalhar dessa forma e ter acesso a alguém que eu admiro tanto. E ela é uma pessoa que quando eu conheci, eu passei a admirar ainda mais. E estou aqui, então, passando esses dias aqui. Não vim sozinha, eu vim com uma amiga do trabalho. e é bem cansativa, assim, é uma rotina bem, bem, bem cansativa. Mas vale a pena, é muito gostoso. E aí eu estou tentando criar conteúdo em meio disso, porque quero voltar a estar super presente para vocês no Instagram e tal. Só não estou sabendo direito como, né? Porque eu fico o dia inteiro enfiada lá, mas estou tentando gravar um pouco do que eu tenho feito por aqui. Mas eu quero ler a parte B do versículo, não no início. A parte que diz assim, no final, não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Tem aqui. Dá um contexto para vocês. Oiê! Passou bastante tempo desde a última vez que eu falei com vocês, porque eu acabei entrando naquela super, ultra rotina de trabalho. lá na viagem. E aí, por isso, eu acabei não voltando mais por aqui. Hoje é dia 3 de abril, quarta-feira. Quarta-feira. E eu venho para encerrar esse vlog. Quero... Não sei, assim, se eu de fato expliquei para vocês, se eu consegui passar o motivo de eu ter feito a rinoplastia. E eu falo isso porque quando eu gravei o primeiro take, eu ainda não tinha exposto, né? Nas redes sociais. A rinoplastia. E acontece que ao mesmo tempo em que muitas meninas vieram felizes celebrar comigo, muitas vieram com bons questionamentos, sabe? Questionamentos do porquê, do se eu não estava feliz com quem eu era, se aquela cura que eu tinha passado com o Senhor então não valia mais. E eu refleti muito, orei muito sobre isso e eu pensei que vocês podem ouvir uma explicação melhor. então ao invés de eu seguir aqui com esse vídeo com mais um monte de coisa, eu vou gravar um vídeo para o YouTube falando melhor lá para o canal principal. Mas saibam que eu vou falar mais. Mas assim, para não ficar naquela coisa do mistério da blogueira, vocês já sabem o motivo porque é o que eu falei no começo do vídeo. Eu fui, sim, muito resolvida na minha autoestima e eu fiquei todos os anos em que depois de eu ter passado por aquele momento super especial com Deus no começo da minha conversão, eu tive, sim, essa cura e eu fiquei muito feliz com o meu nariz por muito tempo. Tanto que eu já falei mil vezes, tem um episódio do podcast em que eu falo sobre autoestima, tem posts e vídeos e quem está perto de mim, quem acompanha há muito tempo, minhas amigas, minha família, todo mundo sabe que isso não era mais uma questão para mim. Eu não me transformei em uma pessoa que se lamureava pelo seu nariz, muito pelo contrário, eu me sentia muito bonita. Mas acontece que apareceu a oportunidade e justamente por eu estar bem, por eu estar feliz, eu pensei que era a hora certa de fazer porque já não seria mais uma idolatria do meu coração, não era mais aquela coisa de, meu Deus, se eu não fizer isso aqui eu vou morrer, se eu não fizer isso aqui eu nunca vou ser bonita e, enfim, isso tudo estava resolvido para mim e por isso que eu me senti livre para fazer. E mesmo assim não foi uma coisa que foi do dia para a noite, eu orei, eu conversei com os meus líderes, eu conversei com a minha família, eu conversei com as minhas amigas mais próximas, eu conversei com a Viviane Martinello, que inclusive no vídeo do Lugar Secreto em que eu falo mais sobre esse tema eu conto, né, dessa conversa que eu tive com ela no começo do ano passado. Enfim, são muitos pontos e para você que está no Lugar Secreto e você não assistiu ainda tem esse vídeo, então, em que eu falo todos os detalhes do que eu estava pensando sobre cirurgia, mas eu vou trazer um vídeo novo para o YouTube num futuro próximo aí, talvez não tão próximo porque eu tenho outros vídeos para sair no YouTube antes desse, mas eu vou falar mais sobre isso. Mas eu acredito que no geral as perguntas de rápida resposta são essas. E eu quero que você não se sinta nem tentada a fazer só porque eu fiz e que também você não se questione na sua beleza porque você não fez um nariz, porque foi isso que eu recebi algumas mensagens. Eu recebi uma mensagem de uma menina que falava que ai, Vika, mas eu comecei a amar meu nariz por sua causa e agora você não tem mais um nariz igual ao meu. E eu respondi ela dizendo, minha linda, você tem ainda esse nariz e você é linda e perfeita desse jeito e você não tem que mudar a sua opinião sobre quem você é por minha causa. Até porque é justamente nesse lugar de segurança e de completude de saber quem você é, de saber que a sua beleza vai muito além de um detalhe físico é o lugar em que você vai encontrar paz, descanso e autoestima porque no final das contas a autoestima não é sobre o que a gente vê mas é sobre como a gente está por dentro. E olha eu já me alongando mas é que é verdade, não tem como eu separar as duas coisas porque eu cheguei na conclusão de que lá atrás quando eu era mais nova quando eu tinha todo esse problema com o meu nariz se eu fizesse a cirurgia eu iria sair da cirurgia feliz com o nariz mas insatisfeita com outra coisa no meu corpo porque eu não estava curada na minha autoestima. Então hoje eu fiz a cirurgia e eu não estou procurando outra coisa para mexer. Eu estou feliz, eu estou completa, eu estou realizada com essa coisa que eu fiz mas eu estou muito feliz com quem eu sou porque eu estou curada por dentro porque eu sei que o mais importante sobre mim é quem eu sou por dentro e a mesma coisa sobre você. Eu teria ficado o resto da minha vida feliz sem ter feito essa rinoplastia se eu não tivesse tido dinheiro se eu não tivesse tido oportunidade se eu não tivesse sido liberada no trabalho sei lá, os inúmeros sim. Eu continuaria muito feliz assim como eu estava muito feliz mas foi justamente porque eu estava realizada porque eu estava bem porque eu sabia que não era isso que eu precisava para viver para ser bonita porque eu já era bonita que eu sabia que era a hora certa de fazer junto ali com um detalhezinho que eu gostaria de melhorar uma coisinha que eu pensava meu, isso aqui pode pode dar uma melhoradinha eu fiz e eu estou feliz eu estou grata a Deus e eu estou certa de que isso não roubou de mim a minha identidade ou então que isso não é o que eu precisava para ser bonita porque eu já era bonita é mais ou menos essa a linha de raciocínio mas eu vou trazer então outro vídeo falando depois não quero que isso te incentive a fazer cirurgia não quero que isso te incentive a procurar defeito no teu corpo porque não é isso é muito mais sobre algo pessoal íntimo e de um lugar de cura que eu quero que você parte desse lugar também se você quer fazer uma cirurgia procure antes uma cura emocional uma cura profunda em Deus e aí depois que você tiver curada, resolvida se olhar no espelho e se sentir linda então passe para esse novo ponto e aí outras pessoas me perguntaram mas Vika se você então estava feliz e curada por que fazer? e gente porque eu quis porque eu passei uma vida inteira pensando nisso e já não era mais um ídolo para mim eu sabia que estava tudo bem se eu não fizesse e como tudo foi se encaixando muito perfeitamente as portas abrindo a oportunidade o dinheiro tudo assim foi tudo muito encaixado eu falei meu é a hora sair feliz em paz resolvida falei com todo mundo que eu tinha que falar falei com Deus e é isso eu acho que é isso se eu sei que no final das contas eu posso ficar aqui tagarelando por 20 horas sempre vai ter alguém chato que vai aparecer e que vai falar ah não porque você está inventando coisa de não tem ah não porque você está querendo se justificar você coloca Deus em tudo você é isso você é aquilo que são coisas que eu já recebi no Instagram que eu sei que eu vou receber aqui também que tem chato em todo lugar mas eu sei também que tem gente que precisava ouvir essas palavras e para você que precisava ouvir o que eu estou falando que você encontre paz nisso em você com você que você saiba porque eu encontrei paz comigo com quem Deus me fez que estava tudo bem então passar por esse novo tempo não acho que intervenções estéticas são pecado se você está partindo desse lugar de cura inclusive nesse vídeo que eu fiz para o lugar secreto antigo lá do ano passado ainda sobre a cirurgia eu falei que eu por exemplo não posso colocar silicone é uma coisa que eu sei que para mim não seria bom não seria algo ligado com algo moral belo de cura não seria então silicone é uma coisa que eu não penso e que eu não faria pelo menos não agora porque eu sei que se eu fizesse agora se eu tomasse essa decisão todas essas decisões viriam de um lugar que não é um lugar que eu acho que glorifica a Deus e aí se você quiser saber mais tem um vídeo no lugar secreto aqui embaixo tem link para você se inscrever mas enfim é só para você entender esse panorama do que eu estou pensando do que eu estou vivendo e eu aproveito para encerrar este vlog já vou começar a gravar outro já para aparecer na próxima semana para vocês voltamos com os vlogs em breve eu tiro meu curativinho estou feliz espero que você esteja também estou feliz com o meu cabelo olha como ele está lindo estou começando a finalizar ele com mais facilidade e é isso um beijão viu